Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal e sejam bem-vindas a mais umas comprinhas da semana. Desta vez fui ao continente, fui buscar então mais umas coisinhas que estavam em falta e mais umas novidades assim que vi por lá. Então vamos começar já. Comprei batata doce em palitos, desta assim dá tanto para fritadeira como para ir ao forno, portanto assim em palitinhos, muito bom para quem gosta de batata doce. Crocantes de frango com queijo e fiambre da Eagle, também são dois assim, é 25 minutos no forno, muito rápido. Depois trouxe também mais salão da Eagle, estava em promoção outra vez, trouxe mais uma caixinha e trouxe os douradinhos de espinafes que eu adoro também no Capitão Eagle, que também só consigo no continente. Por isso sempre que lá vou, trago sempre assim um ou dois para ter sempre em casa. Depois, fruta, fui comprar bananinhas assim, umas bananas, fui comprar uns pêssegos paraguaios, sabem aquele pêssego assim, eu gosto muito, geralmente é assim mais docinho ainda e são muito bons. E nesta altura do ano há sempre, assim nos supermercados, compro também gengibre, assim um saquinho de gengibre, parece muito, mas eu gasto muito em muita coisa assim, faço muito nos chás e então acaba-se também rapidamente. Depois, ainda trouxe também uma salsa destas congeladas também da Eagle, assim neste potinho assim também congelada. Depois, mais, trouxe também, estavam com uma promoção muito boa no continente, os produtos da Sanitola, então eu sou fã absoluta dos produtos da Sanitola. Aliás, até vos vou fazer um vídeo sobre estes produtos brevemente, porque acho que é um desinfetante ótimo, tem um cheirinho bom, são excelentes. E então, trouxe o Multiusos, portanto este assim em spray, portanto dá para todas as superfícies também, este é ótimo, é assim o que eu utilizo até com mais frequência, é este. Mas também há para casa de banho, também há para cozinhas, eu depois mostro-vos, também já comprei. Eu acho que até já vos mostrei em vídeos assim de compras de supermercado, mas eu vou juntar tudo e vou-vos falar sobre eles. Trouxe as toalhitas, desta vez trouxe também as toalhitas, são 48 toalhitas, acho que é a primeira vez que estou a comprar as toalhitas, eles dizem que são 48 standard toalhitas, que são iguais a 24 maxi. Ok? Portanto, eu penso que isto seja assim, aquelas mais práticas para limparmos assim, sei lá, puxadores de portas, coisas assim do estilo para limpar, também deve dar para limpar superfícies, tanto de cozinhas como de casas de banho, portanto, limpa e desinfeta, portanto, acho que devem ser excelentes. Vou experimentar também depois para vos falar sobre elas. Trouxe também um desinfetante para máquinas de lavar, portanto, põe-se na máquina de lavar, ilumina sujidades, neutraliza odores, portanto, é um tudo em um, é mesmo o que eles dizem. Vou experimentar também para ver como é que se comporta. Portanto, eu penso que seja mesmo para lavar a máquina para ficar mais cheirozinha e matar todos os germes e ele diz que destrói 99,9% das bactérias sem lexívia. Portanto, é ótimo também. É mesmo assim um desinfetante, portanto, vou experimentar depois, digo-vos também. A senhora que estava lá a fazer a promoção também dos produtos Sinaitol, deu-me também uma amostra de desinfetante para roupa. Ela diz que é só deitarmos no compartimento do amaciador, que eu vou ler novamente, mas parece-me que foi isso que ela me disse. Portanto, deitar no compartimento do amaciador e ele desinfeta, também é sem cloro, sem lexívia, portanto, destrói todas as bactérias. Mas, vamos ver, também vou experimentar esta amostrazinha e depois, se gostar, vou comprar também este, porque este, por acaso, ainda não o comprei. É dos poucos ainda que me falta comprar. E trouxe também os preços, portanto, estes estavam a 1,90€, este assim de pistola, assim de besnaga, coisa aqui de spray. Ok? Este ficou-me com 50%, eu penso que este ficou a cerca de 3€ e pouco, também, com 50%, acho que foi isso. E as toalhitas também a cerca de 1,90€ também, ok? Depois comprei também para limpar a máquina da loiça, comprei também, porque eu costumo fazer, assim, uma vez por mês, a cada dois meses, uma coisa assim. É sempre bom também limpar as máquinas e trouxe também, portanto, para limpar a máquina da loiça. Agora trouxe do Continente, custou 1,45€, é só pormos no compartimentozinho, assim, ali, ou dos talheres, ou assim, na máquina. E ele depois, e pôr num programa de lavagem, portanto, e curto, por exemplo. Eu, geralmente, utilizo num de meia hora, e ele faz a lavagem, ok? Portanto, fica tudo mais cheirozinho e desinfetado. Também há das outras marcas, iguais aos detergentes, também já tenho comprado, vou variando. Portanto, este foi 1,45€ do Continente. Mais, trouxe também ovos, aqui, assim, uma dúzia de ovos, ok? Trouxe BCL, aqui, rico em ômega 3, farinha para pão brioche, portanto, este dá para fazer, vou fazer brioches. Dá para fazer na máquina, nas máquinas do pão, dá para fazer também no forno, obviamente, portanto, à mão. Ainda não sei bem como é que vou fazer, talvez já tenha feito na máquina, fica perfeito, portanto, assim, para partir à fatia o brioche. Mas, também, estou a pensar fazer, assim, também em bolinhas, mesmo tipo brioche, também vamos ver como é que sai, depois vai ao forno. Portanto, vamos ver como é que sai. Mais, iogurtes, trouxe estes, o Activia, o cremoso de frutos silvestres, 0% matéria gorda. Portanto, trouxe aqui estes, realmente são os que eu como, habitualmente. Trouxe gelatinas, trouxe agora uma de pêssego e uma de ananás. Manteiga, escolhi aqui esta, da Mimosa, assim, é normal, da Mimosa, trouxe dois pacotinhos. Trouxe paprika, também é um condimento que eu uso muito cá em casa, gosto muito, tanto em peixe como em carne. Utilizo muito paprika, mais na confeção, assim, mesmo, quando estou a fazer os pratos, portanto, coisas que vão ao forno, coisas assim do género. Utilizo muito paprika, gosto do sabor. Batatas fritas, normais, aqui estas clássicas, do continente. Fitness com chocolate, portanto, aveia integral. São os normais, com os bocadinhos de chocolate metidos. Gosto muito também para o pequeno almoço, ou pão de lanche, uma coisa assim, também, é muito bom. Natas de agresso, agora comprei estas assim, portanto, estas têm mais, portanto, são normais, não são light, ok? Trouxe duas, que é para bater, portanto, convém com um bocadinho mais de gordura, não podem ser as light. O que é que eu trouxe mais? Aqui, açúcar, assim, destes açúcares, sabem, é da Vainé. Estava com uma promoção também muito boa no continente. São 43 gramas cada embalagenzinha. Portanto, é aqueles coloridos, açúcar assim colorido, aquelas bolinhas para pôr por cima, ou de bolos, ou do que nos apetecer, assim, para decorar. É assim, decorativo, ok? Este azul e este, assim, rosinha. Assim, às vezes, nos bolos de aniversário, por exemplo, fica giro. Pão que nos apetecer, não é? E depois, trouxe aroma de baunilha. Agora trouxe o grande. Eu costumo trazer aqueles pequeninos, só assim, uns fresquinhos pequeninos, mas como este também estava em promoção, o grande, acabei por trazer este, porque acabo por gastar até bastante de aroma de baunilha, antes de sempre a comprar os pequeninos. E, então, agora resolvi aproveitar a promoção aqui deste, que tem exatamente 200 ml. Portanto, este é muito maior. Gosto de pôr, tanto nos bolos, às vezes, um bocadinho, como nas bolachinhas, se faço bolachas assim em casa, gosto de pôr também um bocadinho, gosto muito de aroma de baunilha nos doces, assim, de uma maneira geral. E, então, resolvi aproveitar aqui a promoção da Vainé. Havia vários produtos que tinham 50% de desconto, portanto, no continente, ok? Depois, trouxe aqui também uns subs, assim, variados. Trouxe Trina Zero, de limão. Estas embalagenzinhas, assim, são muito giras. Este é de limão. E trouxe o de maçã, que é o verdinho, assim. Estão a ver? As embalagens, acho que estão giras. Acho que também há de laranja, salvo erro. Mas estes são os meus preferidos. Depois, trouxe uma Schweppes de limão. Assim, destas, em garrafinha de vidro. Schweppes de limão, que é tão bom. É mesmo a conceito. Se gostam de refrescos, assim, de limão, esta é mesmo boa, sabe? Mesmo assim, a limão, com umas rodelinhas, também, podemos acrescentar. Eu ponho sempre umas rodelinhas de limão, assim, no copo. Fica tão bom. Trouxe esta também, a Schweppes Pink, que tinha comprado aí há umas semanas atrás uma, para experimentar. E gostei imenso. Então, vou repetir. Aqui, assim. Ela sabe, assim, eu acho que é, assim, um bocadinho mais frutos vermelhos. Eu não sei se isto são, são groselhas, ou assim. Ela sabe, assim, uns frutos vermelhos suaves. É muito boa mesmo. Trouxe um ginger ale, também, que adoro. Ginger ale. Também costumo ter quase sempre em casa. Assim, estas garrafinhas, ou até é grande, às vezes, também. E trouxe aqui uma, para experimentar, é uma água tónica com lima. Esta, por acaso, é a primeira vez que vou experimentar, também. Eu vi que havia, também, com... Era de gengibre, tendo impressão, também. Portanto, havia, assim, umas variedades, assim, diferentes. E, então, vou experimentar, então, aqui esta com lima. Vamos ver. E de bebidas foi. Repus, também, a pasta de dentes, a Oral B White, 3D White Luxe, assim, esta. Gosto. Vou variando as pastas de dentes, mas esta é uma das minhas preferidas, também. Comprei, também, esta vaselina para os lábios. Assim, esta é cor-de-rosa, Rosy Lips. E a outra, a verdinha, que é de aloe. Ainda não abri. Vou experimentar. É a primeira vez que também estou a comprar estas, assim, estas vaselinas para os lábios. Portanto, acho que deve ser, deve ser bom para hidratar. E agora vem a época, assim, de mais vento ou mais frio. É sempre bom termos estoquezinho destes produtos para os lábios em casa, não é? Por isso, aqui, mais duas. Depois, assim, não tão saudável. Aqui, mais uma embalagenzinha dos Popables, que eu adoro estes snacks. Este é só com sal marinho. E trouxe também o de queijo. Com sabor a queijo. Adoro isto. Não se pode comer sempre, claro. Mas, de vez em quando, são snacks muito bons. São, assim, crocantes. São de batata. Mas, só, são mesmo muito agradáveis. Gosto imenso. E também trouxe, para experimentar, a batata doce frita. Diz que são tostadinhas no forno. Portanto, vamos ver. Esta é a do Continente. Por acaso, já comprei dupe um doce. Batata doce frita. Oi. Mas, do Continente, é a primeira vez que trouxe. Portanto, vamos ver se fica aprovada. A do Pinho doce ficou aprovada. Gosto imenso. Mais. Trouxe papel higiênico. Aqui deste, da Renova, trouxe dois conjuntos. Estava a 2,60€. A salvo erro. Vou-vos tentar aqui mostrar. É assim este Skin Care. Macadamia Lotion. Portanto, são assim. Trouxe dois conjuntinhos. Como vos disse, estavam assim numa promoção. E, então, resolvi experimentar. Também este. Trouxe mais um chá, Body Balance, da Lipta. Também para repor. Também se estava a acabar. Umas luvas destas descartáveis. Assim de... Estas são aquelas multiusos, sabem? Assim para qualquer coisinha. Para proteger um bocadinho as unhas, sabem? Convém ter, assim, estas coisinhas para as tarefas mais... Assim, que estragam mais as unhas. E, então, comprei estas do Continente. Comprei também lâminas destas, assim, da Gillette. Assim, descartáveis da Venus. Simpli Venus, da Gillette. São quatro lâminas, assim. Estão a ver? Estas são aqui azulinhas. Estas níveis, assim, rosa. Estas são as azulinhas. Mais, trouxe papel aqui de cozinha. Rol de cozinha. Este conjuntinho, assim, de 2XXL. Também, geralmente, é o que eu compro sempre. Repus também o meu Nivea Q10. Este assim. A embalagem 250. Desta vez não estava a oferecer mais. Eles, às vezes, têm a embalagem maiorzinha, que oferece mais um bocadinho de quantidade. Pronto, desta vez não havia. Portanto, esta eu recomendo imenso este creme. Deixa a pele lisinha. Eu acho maravilhoso. Não consigo deixar de comprar. Cada vez vou ao super. Tenho sempre que ir ver ou se está em promoção ou tenho mesmo que repor. Pronto, e tenho mesmo que trazer ao preço normal. Consegui ainda mais na promoção aqui no Eiras Parque. Comprei no Eiras Parque. Ainda havia destes géis de banho. São cremes de banho Tesori do Oriente. White Musk. Que eu adoro este cheirinho. Tem, assim, o mesmo cheiro. É muito semelhante ao cheirinho do Musk, do White Musk, do Body Shop. E é muito cremosa. Gosto imenso. Estou a gostar imenso. E está com uma promoção ainda excelente. Eles continuam. 2€. Estes grandes de 500ml. E os pequeninos, assim, de 250. Trouxe duas a 1,12€. Acho que foi... É assim. Não chega... Nem chega a 1,5€. Ok? Portanto, trouxe assim para repor. Porque já gostei até a 1. Portanto, fui repor. Fiquei contente ainda a ver. Depois, passei na Tiger. Tive que ir pescar mais uns cabides. Porque estou a renovar, assim, um bocadinho os cabides nos roupeiros. Não é? Até já vos mostrei também num vídeo. Comprei a cor de rosinha, assim, uns cabides rosa. Que eles lá têm. Que são assim fininhos e que eu gosto. É 1,05€. Então, depois vi também, assim, eles têm uma zona de blusas, mas assim, e de aperitivos e assim, junto à caixa. E então, trouxe estes amendoins de barbecue. Assim, estão a ver. É, são aqueles pacotinhos pequeninos. Dá até... Facilmente até podemos levar em qualquer bolsinha. Não é verdade? Grecinos, aqui destes, que são de batata e têm rosemary, ou seja, alucrim. Portanto, têm, assim, com batata e alucrim, exatamente. Estão a ver, assim, 2 por 1€. E trouxe os outros que eu também já tinha comprado da outra vez, que lá tinha ido, com sabor a pizza. São, assim, pequenininhos. São uns snackzinhos ótimos, assim, para o lanche. Este, este tem sabor a pizza. Estes, eu adoro. Estes, vou experimentar para a primeira vez. Os de batata e alecrim. E estes também são, assim, só uns amendoins com sabor a barbecue. Do Tiger foi isto e passei também na Assol, nos chocolatinhos da Assol. Então, trouxe, assim, este de marco de champanhe. Assim, estes chocolatinhos deles, normais, estão a ver? Eles têm vários sabores. Este eu trouxe, então, de marco de champanhe. É, assim, um chocolatinho pequenino, uma tabletezinha pequenina. Deixem-me ver se eu vos consigo mostrar. É, assim, estão a ver? É, assim, uma tablete, assim. Com vários quadradinhos, assim. Estão a ver? Não é muito grande. Isto pome-se rapidamente. E depois tem recheio de marco de champanhe. Se você sabe, assim, é um champanhe. É muito bom. Gosto imenso. Eles têm vários. Têm de morango, têm de leite. É uma predição. Assol também é uma predição. E agora têm gelados também. Têm trufas maravilhosas. Bem, é uma... Temos de nos controlar lá dentro. E trouxe também este chupa-chupa aqui de chocolate. Assim, achei tão engraçado. Eles têm sempre, assim, estas figurinhas. E o chocolate é tão bom, tão bom. É mesmo muito bom o chocolatinho deles. E é, assim, engraçado. Até para as crianças é engraçado. São, assim, é só uma gatinha de 30 gramas de chocolate. Acho que é um bonequinho muito giro. Também tinham outras figurinhas. Mas eu achei este tão querido. E é muito bom. Tenho comprado já várias vezes. E pronto. Foi então... Foram então aqui as compras aqui desta semana. Ok? Espero que tenham gostado. Obrigada por terem assistido. Beijinhos grandes a todas. Inscrevam-se no canal. Não se esqueçam. Ok? E encontrame-nos no próximo vídeo. Beijinhos! Beijinhos!